Água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite e tudo é noite, debaixo do arco admirável. Da ponte das bandeiras, o rio. Murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras, soturnas sombras, enchem de noite, de tão vasta. Vinha vindo em Pirapora, vinha aqui para sambar. Ah, este samba é de roda. É, agora vai começar. O meu filho vai nascer, está chegando a hora. Ele vai ser batizado em bom Jesus de Pirapora. O meu filho vai nascer, está chegando a hora. Ele vai ser batizado em bom Jesus de Pirapora. Ele vai ser batizado em bom Jesus de Pirapora. Está negro, as águas oleosas e pesadas se aplacam num gemido. Flor, tristeza que timbra um caminho de morte. É noite e tudo é noite e o meu coração devastado. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Por que me proibes assim praias e mar? Por que me impedes a fama das tempestades do Atlântico? E os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Rio que fazes terra, humus da terra, bicho da terra. Me induzindo com a tua insistência, turrona paulista, Para as tempestades humanas da vida. Rio, meu rio. Eu moro em Capivari, gosto muito da minha terra. São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. Precisa acabar racismo, ai drento de Capivari. São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. Precisa acabar racismo, ai drento de Capivari. Precisa acabar racismo, ai drento de Capivari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.